A polícia militar do 10º Batalhão em Rolim de Moura prendeu um homem em flagrante durante a madrugada deste domingo enquanto ele praticava furto em uma empresa de eletrodomésticos localizada na rua Guaporé, área central do município De acordo com informações, pessoas que passavam pela rua vizinhos perceberam movimentação estranha no interior da loja e acionaram a polícia que ao chegar na avenida Guaporé flagrou o criminoso ainda no interior da loja Com ele haviam vários objetos, equipamentos e uma certa quantia em dinheiro Eles deram voz de prisão, ele não ofereceu resistência e foi levado até a unidade integrada de segurança pública onde foi emitido o boletim de ocorrência Ele foi preso, acusado de furto e agora vai responder na justiça O indivíduo foi identificado, é um homem de 32 anos Em posse dele foi encontrado 16 telefones 10 carregadores, 2 fones de ouvido e uma quantia de mais de 2 mil reais em dinheiro Os produtos e o dinheiro também foram apresentados na unidade integrada de segurança pública local para o registro da ocorrência policial e abertura do inquérito E aí